Esse é o Pantanal, Mato Grosso do Sul O rosto do Pantaneiro, o rosto do sul E tem uma grega de avião É uma arara, não é? É É uma arara, não é? 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 Gente, o contato com a natureza é tudo. Olha, é muito lindo, muito lindo mesmo. Só escuto os pássaros e está um dia muito lindo. Está um calor de 36 graus, mas aqui a sensação térmica é quase 40. Mas está um dia maravilhoso e vou mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem comigo até o final e bora lá com o vídeo. Olha que lindo. Muito lindo. Olha, diz que aqui tem onço. Com certeza, aqui tem muita onça. E olha, mata fechada. Linho de terra, mas é lindo, gente. É? Perfeito. Uau. Olá, Radaz. Que lindo. Um barco. Estamos aqui. Vamos ver o rio ainda também. Olha que lindo. Espero ver o macaquinho. Diz que aqui tem muito macaquinho também. Italo, você está em cima aí, Italo. Uau, que lindo. Vamos ver a casa. É, vamos ver a casa. Olha, tem um cachorrinho lindo aqui. Olá, cachorrinho. O banheiro aqui, né? Os barcos. Olha o cachorrinho. Uau. Olha, teve a chuva, bastante chuva aqui. Aí caiu essa árvore. Aqui estão as crianças. Minha irmã subindo. Subirando. Oi, o que é? Aventura. Uau. Uau. Forte, segura, bebê. Olha, isso aqui é pantaneiro mesmo, ó. Desça, mãezinho. Já desce sozinho. Já sobe. E não tem medo. Você não tem medo, bebê? Não. Olha que lindo. Esse é o pantaneiro já. Olha que legal uma cobra. Tem um monte. Ou ela é comprida, tem um monte. Vem, Caio, a gente vai mostrar a cabeça dela. Ele está vendo aqui. Fica para cá. Não está vendo, não. Vem aqui. Não, não. Não, não. Vai ao outro lado, Caio. Espera aí. Não está com medo. Cuidado. Vou para lá. Olha o reto. Bicha com ela. Olha lá. Oi, ela ataca. Opa. Ai, é para lá. Vai para lá. Vai para lá. Aranha. Cai, toma. Tem bastante aranha. Tem que trazer a coisa legal. Vai. Vai. Me ama. Vem cá, para cá. Um monte de coquinho boca e uva. Aranha. Aranha, cadê? Eu tenho uma aranha ali. Olha, tem uma aranha. Olha. Espera aí, bebê. Vamos ver. Olha, esse é coquinho boca e uva. Não tem? Gente, a gente acha um monte de coquinho boca e uva aqui. Tem uma aranha? Deixa eu ver. Vou filmar ela. Olha que linda. Linda ela, né, Ítalo? É fofinha. É fofinha. Olha. Olha. Agora o tia anda acendendo o fogo para a gente cozinhar, né? No fogão de lenha. Olha, Marta. Eu vi uma seriema. Vamos lá atrás dela. Não, ela é boazinha, né? Vamos lá atrás dela. Olha a seriema. Olha a seriema. Olha a seriema. Olha a seriema. Ela está bem ali. Está meio camuflada no mapa. Aqui, ó. É camuflada na mata, mas ela está ali. Olha a seriema. Olha a seriema. Olha o que é que está aqui. É camuflada na mata, mas ela está ali. Olha a seriema. Olha a seriema. Olha a seriema. Então, olha a seriema. Olha a seriema. olha o boi eita, cuidado, esse vai correr vai, anda logo, vai correr atrás de nós gente, vocês não vão acreditar olha arara azul ela é tão raro olha que linda gente olha a pena dela que linda ai, está contra o sol, vou do outro lado gente arara azul que linda oi arara oi 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 gente, é muita emoção muita emoção olha que linda casinha cuidado cuidado olha que linda gente oi olha os galos peru olha gente, os peru cuidado, não corre, vai correr atrás de você tamanho dos peru uau glu 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 tem galinha é a galinha essa gente, depois de correr atrás que susto é muita emoção está aqui no Pantanal depois de correr das vacas dos botes atrás da gente agora tem os peru tem mais de 100 anos tem mais de 100 anos essa carroça está vendo para frear é do lado de cá para você pegar mais legal uau, a roda dela é madeira madeira pura com ferro com capalho de ferro que legal nossa, de ferro gente, tem mais de 100 anos mais de 100 uau era puxada por cavalo e boi né, ou não olha, você podia puxar por cavalo por boi uau história, né gente olha olha gente, hibisco gente, vi arara azul que é raro era uma espécie que estava em extinção e agora estão protegendo para não olha, isso aqui também era uma peça de trator a galinha está aqui no puleiro está botando esse aqui é o puleiro de galinha olha, aqui ela está botando ovo está meio escuro ainda dá para ver olha já tem pintinho tem? tem pintinho? tem olha lá tem pintinho já tem pintinho que lindo ai, que olho é esse que lindo ela está cuidando do pintinho dela olha o pé de mamão pé de maracujá aqui também maracujá olha flor de maracujá também, gente que linda e volta as vacas temos que correr das vacas vamos aqui os cachorrinhos acompanhando e a mãe não está mais está ali o pai e a mãe cadê? está vindo o pai e a mãe estão vindo vem os bodes estão por aí opa cuidado acompanhar ele indo atrás de nós ali fica o rio lá embaixo ó Tião esse rio tem jacaré? não não? não vai na boa não olha gente o frango em caipira como chama esse fogão mesmo aqui de lenha fogão a lenha na cidade faz tanto tempo vem vem aqui vem mostrar não vem que vai morrer no meu arroz com o frango não eu que fiz olha o arroz olha o fogo aí ui meu deus ai gente eu não sei mexer desse troço não eita pega e agora vai queimar o arroz aqui vai levar a colher aqui tem que tirar um pouco tá com o robo do galho Tião agora tá todo mundo almoçando agora vamos comer nosso arroz com frango muito bom com a natureza hum hum como oi vamos dá choque é o cachorrinho tá vindo ó também vai pro rio vem Ítalo não tá pesado essa cadeirinha não Ítalo tá levinha ó você vai levar pra casa olha que linda a floresta o cachorrinho tá vindo atrás de nós só ele que bonitinho ó ó olha que lugar lindo né ó tem um monte de coquinho olha é abacaxi é abacaxi olha que lindo ó não passe aí é proibido deixar lixo fazer buraco caçar cortar árvore podar vegetação ó ó ó o rio Ítalo ó o barco um monte de barco Ítalo que legal que lindo é o rio lá ó que lindo não pode esse rio é fundo é fundo aham é fundo também é fundo é mas a água tá corrente ó cuidado cuidado já é longe é muito forte já tem que fumar já tá pegando aqui Kevin tá fundo aí não sai daí não não vai pra lá não tá 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 sujo ó ó corrente ó é tá corrente a água tá corrente não mas ela tá vindo ó mas daqui a pouco ela vem e puxa tá jogando aí ó ó a boba Ela está brincando, Êtalo, com o caçõinho. Gente, a cor do meu pé. Parece que está mais corredece agora, Rio. O que é isso, Êtalo? O caçõinho. Papá, mamãe, que bonitinho. Ui, que bom. Ui. Está ali na sua cara. Não, vou gravando devagarzinho. Olha, tem uma cadeira aqui. Alguém esqueceu uma cadeira. Olha. Olha. Um barco, cadeira. Tem que levar a cadeira, não tem? Uhum. Ó. Uau. Olha. Depois de 15 dias na mata, voltando para a cidade. Não, não. Não, não tem. Há. Uau. 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 Que lindo Olha que lindo Que coisa mais linda Agora vou usar Agora você vai olhar que você tá dentro do carro, né? É Você não tem medo dentro do carro, né? Olha a quantidade de água Ele aumenta sozinho, querido Sério? Não, olha Diminui, diminui Se eu acelerar o carro, começar a correr sozinho E esse foi mais um vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado dessa aventura no Pantanal E um grande beijo E não deixe de deixar seu like Se inscrever no canal E muito obrigado E até a próxima Tchau Olha que lindo Tchau 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 Tchau